O friozinho tá indo embora, o calor tá chegando e dá vontade de tomar aquele chope brama geladinho, não é? O lugar certo é aqui, Espetinhos à Beça. E pra acompanhar, tem sempre um delicioso rodízio de espetinhos pra você. São mais de 50 tipos. Entre eles, o espetinho de bolinho de bacalhau, de camarão. Tem também o espetinho doce, morango com chocolate. Uma delícia! Você tem a opção aqui de pedir um, dois ou três espetinhos e não necessariamente o rodízio. Reúna seus amigos, venha fazer o seu happy hour e tem um diferencial pra você. Eles trabalham com a comanda individual. Assim, uma mesa com 10 pessoas, cada um tem a sua comanda. Muito legal, não é? E todos os dias aqui você também encontra um delicioso almoço com variados tipos de pratos quentes e saladas. Aqui, na Nossa Senhora de Fátima 955, o telefone é o 32275148. Espetinhos à Beça.